O acidente foi bem no cruzamento da rua doutor Antônio Carlos com a avenida Rio Branco no centro de Juiz de Fora. Um motorista suspeito de ser o responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro à vítima. O sargento Lucas explica pra gente a ocorrência. Uma senhora, ela estava parada no sinal da doutora Antônio Carlos para poder cruzar o fluxo de trânsito da Rio Branco e pegar sentido o Bom Pastor. Segundo ela, dois carros que estavam à frente dela passaram depois que o sinal abriu para eles e quando ela foi passar, esse veículo Fiat Palio chegou a colidir com ela. O carro dela rodou, foi parar na pista central, que é a pista de ônibus, e o veículo não parou para poder prestar socorro. Segundo ela ainda, Populares foi quem conseguiu abordar o veículo mais à frente, nas proximidades com a avenida Itamar Franco. Chegamos lá onde estava o veículo Palio, nós conversando com o condutor, sentimos o hálito etílico, convidamos para poder fazer o teste de etilômetro. Ele, a princípio, ele quis fazer e, posteriormente, quando chegou o etilômetro, ele se recusou. Pelo que nós fizemos recolhimento da habilitação dele por recusa, mais a multa e a prisão dele por evasão do local do acidente sem prestar socorro à vítima e omissão de socorro. Pelo que nós fizemos recolhimento da habilitação dele por acidente sem prestar socorro.